Levanta fogo O povo que começa a despertar É a força e a beleza Do projeto popular É o povo organizado Para o sonho transformar Com firmeza e alegria E sorriso em cada olhar Levanta fogo O ano novo que começa a despertar É a força e a beleza Do projeto popular Levanta fogo O ano novo que começa a despertar É a força e a beleza Do projeto popular Nossas florestas Nossa água Nosso rio não se vende Nossas florestas Nossa água Nosso rio se defende Levanta fogo O ano novo que começa a despertar É a força e a beleza Do projeto popular Nosso projeto é da vida Nosso projeto é do novo Não é dos capitalistas Ele é do nosso povo Levanta fogo O ano novo que começa a despertar É a força e a beleza Do projeto popular Nossa luta é do nosso povo Nossa luta é da vida O projeto é da vida O projeto é do nosso povo É do nosso povo Para uma nova sociedade Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar É a força e a beleza do projeto popular Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar É a força e a beleza do projeto popular Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar É a força e a beleza do projeto popular